Oi pessoas! Gravando esse vídeo um pouco improvisado aqui direto da minha sala, com o celular mesmo, né? Nesse período de quarentena, espero que vocês não reparem os quadrinhos tortos, tentei arrumar, mas eles ficavam cada vez mais tortos, cada vez que eu mexi. Vou falar hoje sobre home office, porque eu comecei a trabalhar, essa é a minha terceira semana de home office durante esse período de quarentena, por causa da pandemia do coronavírus. E tem muita gente que não tá sabendo lidar com home office, Jesus amado, o que eu faço? A minha casa tá de cabeça pra baixo, não me acostumo com essa nova rotina, porque uma coisa é você sair de casa e trabalhar em um ambiente todo propício. Outra coisa é você trabalhar em um ambiente que é seu ambiente de lazer, que pode ter muitas distrações, que você vai lembrar de outra coisa, às vezes você tá comendo mais. É sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Antes de tudo, antes de começar, eu quero pedir pra você se inscrever no meu canal do YouTube, porque isso é muito importante pra mim, não custa nada, né? E também dá o seu joinha se você curtir esse vídeo, tá bom? Olha só, gente, eu comecei a trabalhar, sou jornalista, né? E aí eu comecei a trabalhar com home office, essa é a minha terceira semana, já tenho duas semanas completas. No início, eu falei assim, Jesus, como é que vai ser, né? Será que eu vou me adaptar? Eu tenho um benefício que é morar sozinha. E aí eu acho que isso, assim, já facilita muito em relação a pessoas que são casadas, tem filhos e etc. Porque estar sozinha em casa só depende de você, né? Agora, quando tem outras pessoas e criança, pode ser barulho, as pessoas podem ficar te interrompendo. Agora, eu acho que a primeira dica é você estabelecer uma rotina. Eu terminei de trabalhar agora há pouco e eu já fiz a minha lista. Eu vou lá pegar, peraí. Olha aqui a minha lista. Seis horas da manhã, eu vou acordar e vou meditar. Sete horas da manhã, eu vou tomar meu chazinho, que é a da manhã. Sete e meia, eu vou fazer atividade física. Oito horas, eu vou tomar banho. Tem até o horário do meu banho, tá, gente? Oito e meia, eu vou tomar café da manhã. Nove horas, eu vou assistir uma horinha de aula da minha pós-graduação. E dez horas, eu já começo a trabalhar em esquema de home office. Ai, Letícia, por que você colocou até coisas muito simples na sua lista? Porque quando você risca daquela sensação de bem-estar, tomar banho, pra que você colocou isso? Quando eu tomar banho e riscar uma coisa óbvia que eu vou fazer, eu vou ficar assim, caraca, menos uma coisa no meu dia. Vai me dar uma alegrizinha, sabe? Tá dando certo. Vai mandar uma mensagem pro seu cérebro que tá rolando. Então, faça a sua listinha aí, que eu acho que é uma ótima dica. Por que também eu faço essa listinha? Porque você precisa separar os seus horários. Tudo tem hora pra você fazer. Suas obrigações de casa, cozinhar, lavar roupa, as coisas que a gente tem que fazer. Agora, passar pano, varrer, por quê? Com esse negócio de vírus, é melhor a gente deixar a casa arrumada. Tudo tem hora pra você fazer. Você não vai levantar no meio do seu horário de trabalho, do seu expediente, pra passar paninho na casa. Nem vai, tipo, ficar dez horas da noite mandando e-mail, né, fazendo coisas. Você tem que ter horário pra tudo. Vai ter que ter um horário, se você tem família em casa, pra cuidar, pra assistir uma série com a sua esposa, com o seu marido. Vai ter um horário pra você brincar com seus filhos. Não mistura as coisas. Separa um tempo também pra você, você sozinho. Separa um tempo pra você meditar, pra você fazer yoga, pra você ler. Eu acho que isso é muito importante, principalmente agora, pra gente manter a nossa saúde mental. A outra dica que eu tenho pra dar pra você é se arrumar pra trabalhar. Ai, eu não acredito que eu vou ter que colocar uma outra roupa, tirar meu pijama pra trabalhar, ninguém tá me vendo, sabe? Vai que você tem que fazer uma videochamada de emergência. Melhor você tá, pelo menos, né, apresentável. Não precisa ser sua melhor roupa, a roupa que você costuma ir trabalhar, mas uma roupa que não seja seu pijama. Por quê? Quando a sua roupa é confortável demais, tem pesquisa sobre isso, seu cérebro recebe uma mensagem que você precisa, pode relaxar, que tá tudo tranquilo. E aí, consequentemente, você vai ser menos produtivo, você vai ser mais devagar, né? Se arrume. Isso você já vai ter aquela, pô, agora tô trabalhando, né? A outra dica é, se você tem um ambiente muito barulhento dentro de casa, outro dia, por exemplo, eu tava aqui e começou uma obra, uma obra em plena quarentena. E aí, a alternativa pra mim foi colocar música, porque aí o som tava neutralizando, eu coloquei uma música ambiente, que não me distraía também, que nada adianta, né? Você vai colocar aquela música que você vai ficar cantando e vai desligar, assim, do seu trabalho. Coloca uma música que te ajude a se concentrar pra neutralizar os sons do seu ambiente. Se tem sempre uma pessoa que fica te interrompendo na sua casa, use algum sinal pra ele, pra ele saber que você tá ocupado e que você não pode ser interrompido. Pode ser, por exemplo, um fone de ouvido. Você fala assim, olha, enquanto eu tiver de fone de ouvido, ninguém pode falar comigo, tá combinado? Se você tiver filhos em casa também, tente negociar o horário com a pessoa que mora com você, né? Sua mãe, seu pai, ou seu esposo, ou sua mulher, pra você se dividir. Porque, assim, poxa, os dois têm que trabalhar no horário comercial e a criança tá solta na casa e, lógico, ela vai atrapalhar as duas pessoas. Então, pra ser mais produtivo, poxa, trabalho já é remoto, sabe? Tem mais flexibilidade. Então, conversa com o seu chefe, negocia um horário, faz o turno da manhã, de sete às quatro. A outra pessoa faz o turno da tarde, tá tarde e noite. Então, vai ter uma pessoa ali dando atenção pra criança, distraindo. E a outra vai conseguir trabalhar com eficiência, né? Vai ser bom para os dois. Converse com as pessoas da sua casa sobre tarefas domésticas. Todo mundo está em casa, todo mundo precisa ajudar, né? Porque a gente sabe que o machismo é muito grande na nossa sociedade e que as tarefas acabam recaindo mais sobre as mulheres. E isso gera uma sobrecarga mental, porque quando você tá no trabalho, embora, tipo, ah, tudo bem, eu faço mais coisa em casa do que o meu marido, do que meus filhos e, enfim, a gente não tem uma divisão acertada de tarefas. Só que enquanto eu estou no trabalho, eu estou exclusivamente dedicada ao trabalho. Eu não posso levantar, lavar uma louça, eu não posso fazer nada, eu não posso fazer comida pra ninguém. Agora, quando eu não tô em casa, as pessoas vão achar que eu não tô fazendo nada. Só porque eu tô em casa, eu posso dar um meidinho ali pra lavar louça. Divida as tarefas, sabe? Se for preciso, crie um organograma na sua geladeira e coloque, ó, lavar louça é tarefa de fulano. Forrar as camas é tarefa de ciclano. Varrer é tarefa de ciclano. Tais dias da semana. E aí, pronto, sabe? Facilita um pouco. Se for possível, trabalhe em um ambiente, assim, separado. Quartinho lá, um cômodo que fica meio abandonado, que é o quartinho da bagunça. Arruma ele, coloca uma mesa, tenta trabalhar lá pra você ter mais privacidade, maior concentração do que se você ficar na sala trabalhando enquanto outra pessoa assiste TV. Aí vai ser complicado você render, você conseguir produzir bem. Se você não tem essa possibilidade, então, tudo bem, fazer o quê? Trabalhamos com opções. Mas não trabalhe deitado na sua cama. Aí vai a mesma filosofia de trabalhar de pijama. É o conforto que acaba atrapalhando tudo. Cada lugar serve pra uma coisa. A cama serve pra dormir, a mesa serve pra trabalhar. Eu espero que essas minhas dicas tenham ajudado você, embora não seja o objetivo aqui do nosso canal falar sobre trabalho, né, porque a gente fala sobre vida saudável. Mas eu acho que, neste momento, é uma coisa interessante a ser compartilhada. Me conta também o que você tem usado aí pra se concentrar, pra render mais em casa durante o seu home office. Deixa aqui nos comentários. Diz também pra mim o que você quer ouvir de mim. Quais tipos de vídeos que você espera aqui no canal, tá bom? Beijo! Tchau, tchau!